No segundo fim de semana de março, o Terras de Gaia foi acompanhar um jogo de veteranos. O Clube de Futebol de Oliveira do Douro recebeu o Clube de Futebol de Porozinho na 22ª jornada da Série 1 do Campeonato de Masters da Associação de Futebol do Porto. O Oliveira do Douro, no 3º lugar da tabela, foi o primeiro a causar uma situação de perigo, apesar do início morno do jogo. Cerca de 7 minutos depois do apito inicial, Elidio correu em direção à baliza com a bola nos pés, mas Marco foi corajoso, avançou e Elidio tombou. A defesa do Porozinho acabou por afastar a bola da zona de perigo. Só quase 20 minutos depois é que a emoção voltou. Ricardo Monteiro colocou a bola na grande área, passando por toda a defesa do Oliveira do Douro. Paulo finalizou, mas a bola foi direitinha, às mãos de José Lopes. Seguiu-se outra oportunidade para o Porozinho, na sequência de um canto. António bateu, mas a bola foi novamente às mãos do guardião, da baliza do Porozinho. O clube oliveirense ainda tentou a recarga, mas a cabeça de Vitor Vieira afastou a bola da área. Com pouco mais de meia hora jogada, Vitor Ferreira coloca a bola de forma perfeita na área do Porozinho, mas Marco Silva chega primeiro do que os avançados do Oliveira do Douro. Ainda antes do intervalo, um livro para o Porozinho, Adriano Castro bateu, mas a bola foi ao encontro, das mãos de José Lopes. Ao intervalo, o resultado era tão morno como o jogo e mantinha-se inalterado. Já a segunda parte foi um pouco mais emocionante. Aos 60 minutos, um cruzamento faz a bola chegar aos pés de Paulo Costa, que remata com força, mas a bola sai muito alta. 4 minutos depois, o árbitro interviu no pequeno toque que Hélder deu a António Ferreira. O jogador do Porozinho viu o amarelo e aplaudiu, atitude que lhe valeu o segundo amarelo e consequente vermelho. A equipa ainda contestou, mas Hélder acabou mesmo por abandonar o jogo. No minuto seguinte, quando já jogavam um 11 contra 10 e no seguimento de um canto, a bola chega à grande área do Porozinho e António Ferreira cabeceia para dentro das malhas de Marco Silva. Aos 70 minutos, o Porozinho volta a criar perigo. Ricardo Tavares coloca a bola em Paulo Oliveira, que mesmo em frente à baliza cai e não consegue finalizar. Sem perder tempo, no minuto seguinte e na baliza oposta, Mauro coloca a bola em Bruno Teixeira, que chuta com força, atirando o esférico ao lado da baliza da equipa visitante. Depois, um livre para o Porozinho, Ricardo Tavares cabeceia na grande área, mas a bola acaba novamente nas mãos de José Lopes. Já na reta final do jogo, Jorge Nunes consegue roubar a bola a Paulo Fernandes, mas é Paulo Costa que remata e faz o segundo gol da partida para o Oliveira do Douro, fixando o resultado em 2-0. No final do encontro e sem qualquer explicação, a equipa do Porozinho recusou-se a falar com a nossa equipa de reportagem. Já do lado do Oliveira do Douro, os intervenientes salientaram o bom trabalho de ambas as equipas, apesar de admitirem que a equipa não está no seu melhor. Foi um jogo bem disputado, acho que a primeira parte um pouco menos conseguida pelo Oliveira do Douro, mas sempre de uma forma bem controlada, mas depois no segundo tempo acho que o Oliveira do Douro foi sempre a melhor equipa. E para cima do Porozinho, conseguimos pressionar, de forma a irmos em busca do golo, e conseguimos vencer a partida com dois bons golos, e parabéns ao Oliveira do Douro e à equipa adversária também neste caso. Não correu muito bem, nós costumamos jogar muito melhor, costumamos criar muitas oportunidades, a equipa adversária também nos dificultou, uma equipa que defende muito atrás, mas no geral fizemos um bom jogo. Mas marcaram? Sim, marcámos e em todos os jogos costumamos sempre marcar golos. Criámos muitas oportunidades, finalizámos algumas vezes bem, outras vezes mal, mas marcámos bastantes golos até. No final da jornada, as equipas mantiveram as posições no campeonato. Os veteranos do Oliveira do Douro encontram-se no terceiro lugar com 41 pontos, enquanto o Porozinho tem 23 e ocupa a 12ª posição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.